A ideia de que o carnaval acontece apenas uma vez ao ano acaba prejudicando quem trabalha com essa atividade, já que essa é uma atividade que acontece ao longo de todo o ano. Os preparativos são enormes. Na entrevista a seguir, Luiz Carlos Prestes fala sobre as ações necessárias para que essas agremiações possam se tornar mais autossuficientes. Vamos ouvir. E nós temos questões importantes para tratar estrategicamente. Até hoje, o carnaval brasileiro não tem uma rúbrica no Ministério da Cultura. Portanto, o Ministério da Cultura, efetivamente, entra ano, sai ano, não tem como disponibilizar recursos para o carnaval. Não existe essa rúbrica nem nas políticas públicas municipais e nem estaduais. Então, você vê, se nós não reconhecemos, não tem rúbrica reconhecendo o carnaval, nem no município, nem no estado, nem na federação, isso tem que se buscar uma solução para isso, porque os recursos de carnaval, por exemplo, federal, ele vai terminar saindo pela área de folclore ou pela área de arte popular. Mas acontece que o carnaval tem um destaque nisso. Nós precisamos colocar o carnaval no plano plurianual do governo federal. Nós precisamos colocar o carnaval na lei de diretrizes orçamentária do governo federal. Se nós realizarmos isso, o carnaval consegue, de um ano para o outro, ter rúbrica. A rúbrica carnaval vai aparecer em todos os ministérios do Brasil. E aparecendo em todos os ministérios do Brasil, vai aparecer em todos os governos estaduais e municipais. Nós podemos, com a simples criação da rúbrica carnaval, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual nacional, nós podemos fazer o carnaval de um ano para o outro, começar a ter 500 milhões de reais disponíveis. E hoje, o carnaval oficialmente, ele disponibiliza zero, os governos, é zero. O carnaval não existe do ponto de vista da estrutura tributária, ele não é visualizado. O Prestes trouxe um ponto interessante, que é justamente o reconhecimento governamental de uma festa que já se consolidou e que, na verdade, é uma marca Brasil, como você mesmo falou, está lá nas hashtags e o Rio de Janeiro tem a potência de impulsionar isso. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que essa política seja uma política de Estado, seja uma política que, de fato, dê a autossustentabilidade que o carnaval precisa para continuar? Uma festa que é tão estratégica, uma manifestação cultural mais importante do Brasil, que gera vários benefícios econômicos diretos e indiretos, ela deveria ter, como o Prestes falou, uma rúbrica, porque ela dá uma garantia, ou pelo menos uma estabilidade, como política de Estado, como você falou, e não política de governo, para que não fique sujeito às intempéries, às oscilações da situação econômica ou, no caso, de uma situação sanitária. Porque, quando teve a situação sanitária, não tinha nenhum recurso previsto para o carnaval. Então, a compensação veio depois. Só que passou um período grande de muito sofrimento das pessoas que vivem. Então, era como se você pegasse um setor estratégico e você matasse na hora que ele mais precisava desse recurso. Então, essa rubrica, ou a criação de um fundo, gente, a gente está falando de um setor altamente estratégico, que gera marca, tem vários benefícios. Em qualquer outro país do mundo, com avançado e com desenvolvimento, seria política de Estado, porque quem tem esse privilégio, essa força? Então, é importantíssimo que isso aconteça. Só completando, acho que no caso da Prefeitura, aqui do Rio, eles deram a compensação, a gente trouxe um estudo à dimensão econômica, eles, na sequência, procuraram a gente para a gente construir, a partir do diagnóstico, para entender como é que dava distribuir esse recurso. E aí volta aquela questão da formalidade, da informalidade, da eficácia da política pública. Nem todos os ambulantes que trabalham estão lá com a carteirinha feita para, autorizada para poder atuar ali. Muita gente vive ali no entorno, que a gente falaria se tivesse na Bahia na Pipoca, para poder justamente aproveitar um pouco desse grande movimento que o Carnaval gera. Agora, falando especificamente em propriedade intelectual, também é um ativo que tantos blocos de rua, as próprias escolas de samba poderiam também se aproveitar, quer dizer, trabalhar melhor essa questão das marcas e do licenciamento que pode acontecer durante esse período. Sem dúvida. Acho que tem a questão do licenciamento do Carnaval, hoje, do Carnaval de Cua do Rio. Essa organização teve muito aprendizado. Acho que está no momento, inclusive, de repensar o que deu certo, o que não deu certo. E acho que esse licenciamento único hoje vem sendo muito questionado por diferentes entes públicos, porque tem vários atores que estão incomodados, tanto do próprio Carnaval como setores econômicos, que precisam de um repensamento. Para que até os próprios sistemas colaborativos, os blocos de rua consigam aproveitar mais a propriedade intelectual que eles geram. Eu acho que, hoje em dia, você conseguir levar, num contexto em que a música mudou o modelo de negócio, você conseguir levar o público ao lugar, tem um valor muito grande como experiência de serviço. Aí já falando bem negócio mesmo. Então, essas coisas podem ser aproveitadas de uma forma melhor, mas desde que o Carnaval passe por uma reorganização e que o licenciamento do Carnaval de rua não sufoque o Carnaval, o florescimento desse empreendedorismo dos sistemas colaborativos do Carnaval. E nessa época aí a mesma coisa. Acho que tem muita coisa que pode surgir daí. Vou dar um outro exemplo, que acho que tem uma oportunidade. A gente não tem um museu de Carnaval. Olha, contar a história, tanta história bonita. Isso é uma forma de, estrategicamente, você valorizar a propriedade intelectual. E nem uma universidade. Você já citou a Disney. Hoje em dia tem a Universidade Disney. Eles têm todo um trabalho de tornar a experiência e o marketing de experiência importante como ativo deles e vendável para o mundo inteiro. Acho que o Carnaval tem muito o que ensinar se a gente começar a mergulhar em todas as características, principalmente desse caos para quem não está ali dentro, que se organiza numa festa maravilhosa para o mundo inteiro ver. Quem vai, por exemplo, quem vai na cidade do samba, quem vai na Sapucaí, vê aquelas pessoas maravilhosas desfilando, tenho certeza que qualquer... Eu, pelo menos, gostaria, e todas as pessoas que estavam à minha volta no último domingo, gostariam de comer uma feijoada na casa de todas aquelas pessoas que estavam ali, por exemplo. Então, envolve muito mais. Esse é o benefício da cultura. O benefício da cultura é que você transborda valor para além do que você está imaginando ali, efetivamente. Então, é muito aproveitamento que ainda pode ter. Eu acho que pensar o Carnaval como estratégia e valorizando as características para a gente também não chegar com receitas prontas. Para isso, o mapeamento adequado é fundamental. Sem dúvida, uma estratégia pública pode ser muito bem sucedida. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a experiência dos blocos de rua. Não saia daí! Em foco aqui, política e economia caminham juntos. E aí E aí E aí E aí E aí